E aí galera, beleza? Cliz o meu guininho do canal, trazendo pra cima o vídeo, rapazes da... Vídeo, galera, eu vou ensinar pra vocês, rapazes da... Como que faz, rapazes da... Uma decoração chique para jardim aqui no Crefite, Mencê, rapazes da... Mais vezes, rapazes da... Deixa o like e sai o canal, ativa a ticações, rapazes da... E não esquece de me seguir no estragão de tiktok, clica e deixe só um vídeo com a metra fixaça, rapazes da... E galera, topa essa decoração, galera, ó... É muito top, galera, bom... Galera, me avisa, apesar de... Madeira de carvalho, depois tijolo de pedra talhados, E depois a orquideia azul, cego, galera, é bom... Galera, me avisa, o plera, é a madeira de carvalho, E viso, vamos colocar... Aqui, depois, aqui, depois, aqui... E agora, viso, plera, é o tijolo de pedra talhados, E viso, vamos colocar... Aqui, depois, aqui, depois, aqui, depois, aqui... E agora, viso, vem aqui, galera, ó... E viso, vamos quebrar aqui, e depois é a célula, né? E agora, viso, plera, é o... É o vale de flor, e viso, vamos colocar... Aqui, depois, aqui, depois, aqui... E agora, viso, plera, é a orquideia azul, e viso, vamos colocar... Aqui, depois aqui. E depois essa é a linha. E agora eu vejo o plato aí as vinhas. E vejo eu vou colocar aqui, depois aqui, depois aqui. E agora eu vejo o plato aí as supas de madeira. E vejo eu vou colocar aqui e fecha. E depois aqui e fecha a linha. Pronto, eu tô pra essa decoração, galera. Ó, é muito top, galera. Então, se você gostou do vídeo, rapaz, deixa o like e se é o canal. A tchau, 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 rapaz, dá. E não esquece de me seguir no estragão de tiktok. Clique nesse som o vídeo com o metrô fixaço. Tchau, rapaz, dá. Tchau, tchau, queridos. Abençoados vocês. Tchau, tchau.